Música Nestes versos tão singeles Minha bela, meu amor Pra você quero contar Do meu sofrer, a minha dor Eu sou igual, sabia Que quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ele está Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Dia 2 de setembro Sexta-feira Sextou, minha gente Sejam todos bem-vindos no programa Bom dia, evangelizar Bom dia, Galo Joaquim Bom dia pra você que nos acompanha em todo o Brasil Via satélite Mais de duas mil cidades Canais abertos Dezenove capitais Quero acolher você que nos acompanha também Pelo nosso aplicativo Evangelizar é preciso Eu quero acolher você de todo o Brasil Mas quero acolher você Homem do campo Mulher do campo Você que acorda cedo Você que vai pra labuta logo cedo Como eu gosto de falar E falei ao longo dessa semana Você que Está acostumado a comer aquele virado logo cedo Aquele Aquele ovinho frito Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe A sua sexta-feira E que seu final de semana Seja aí coroado Com chave de ouro Hoje sexta-feira É um dia dedicado aqui na obra evangelizar A misericórdia É o dia que o Senhor nos abraça É o dia que o Senhor nos acolhe Lucas capítulo 15 Aquela passagem linda do filho pródigo Que volta pra casa E Deus o acolhe de braços abertos Que você possa se sentir assim Nesse dia Acolhido por Deus É o Senhor que te abraça Hoje também Dia de Santa Doroteia Dia do florista Dia do florista E dia também do repórter fotográfico Então Que Deus abençoe a nossa vida Bom dia Carlos Bom dia William Tudo bem meu irmão? Graças a Deus né Sextou? Sextou né Música boa? Rapaz, bora lá Informação? Informações Reza Reza, espiritualidade Tudo de bom Aqui na TV Evangelizar Daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho aqui Tá? Mas Aquela música Que você preparou As Andorinhas Ela pode ser agora? Enquanto eu vou colocar um café aqui Daqui a pouco eu levo um café aí E nós vamos de música boa Muita informação e evangelização Aqui na TV Evangelizar Vamos lá As Andorinhas Voltaram Com imagens de Maringá Vamos lá Bora lá Bora lá minha gente Maringá nos acompanhando pelo canal 31 Bom Severino Arcebispo de Maringá Nosso abraço Olha o cafezinho Joaquim Olha, 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 olha aí Olha o café Eita coisa boa Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidades Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Vou colocar um pouquinho de café pra você aqui também Não posso fazer caca aqui, ó Vamos lá Olha Um pouquinho de café pro Carlos aqui, ó Olha aí, ó Joaquim não Nada de café pro Joaquim Ó, o cafezinho aqui Ó, reclamou lá em cima o Joaquim Viu? Enquanto leva um cafezinho pro Carlos aqui, ô produção Se você quiser colocar a imagem aí Que você tinha falado aqui do florista Do repórter fotográfico Pode colocar aí a nossa saudação Nós mostramos a imagem de Santa Doroteia Mas tá aparecendo aí? Então tá lá O dia do repórter Dia do florista Que Deus abençoe a vida de vocês Vou tomar um cafezinho aqui Porque eu sou filho de Deus também Ô produção, o que é essa torta hoje aqui? Fala aqui na minha zoria Fala Palha? Nossa, gente Ó, italiano o negócio Mas é chique, rapaz Mas eu queria mesmo Era aquele virado aqui agora Aquele ovinho frio Aquela farofinha de ovo Qualquer dia, ô produção Qualquer dia vocês se viram nos 30 aí? Semana que vem Trazer um viradinho Você vai fazer um Não sei como Um ovinho frito aqui Eu vou comer aqui no programa ao vivo Aquele ovinho Senão eu vou ter que trazer de casa Um ovinho frito aqui Tá? Aquele mexido assim Não precisa estar muito melecado não Vai estar aquele Mais como a gente fala A carne meio que no ponto ali Isso, um oréganozinho Com café no programa Semana que vem Um pãozinho caseiro Um pãozinho caseiro Semana que vem, meu gente E aí, produção Semana que vem nós vamos preparar O pessoal ligar Falar conosco ao vivo Né? Hoje nós estamos aqui No estúdio Vou levantar Hoje nós estamos aqui No estúdio adaptado, né? Na cozinha do bom dia Produção O que eu estava falando? Porque esse final de semana Nós vamos ter, né? Amanhã começa aí o Vem Hoje já teremos ensaio Aqui na TV Evangelizar Então nós estamos aqui Adaptados Mas a semana que vem Nós estaremos aqui Na cozinha do bom dia Evangelizar Vou estar comendo aqui Um ovinho frito Com pão caseiro Não que isso aqui Não seja bom, tá? Isso aqui é chique demais E aí nós vamos estar Atendendo a ligação O povo lá do Nordeste O povo da região Centro-Oeste Aí você vai estar falando Como que é o seu café Da manhã, tá bom? Mas vamos seguir O nosso programa aqui Vamos conhecer um pouco Da história De Santa Doroteia Rodo Vite Doroteia nasceu em Cesareia Da Capadócia No final do século III Ela era filha De uma família cristã E herdou a fé Dos seus pais Que foram martirizados Pelo Império Romano Por não renegar Em Jesus Cristo Por causa do testemunho De martírio De seus pais E pela fé Doroteia decidiu Consagrar-se ao Senhor Desde muito jovem Além disso Assumiu as práticas De caridade De oração E de jejum Doroteia foi uma Das primeiras vítimas Da perseguição Do governador Fabrício Que recebeu Ordens imperiais Para exterminar A religião cristã Após o interrogatório Que não a fez Renunciar a Jesus Ela continuava Cheia de alegria E dizia Tenho pressa De chegar Junto de Jesus Meu Senhor Que chamou Para si Os meus pais Por não renunciar Sua fé Em Jesus Cristo Santa Doroteia Foi condenada A morte Um advogado Chamado Teófilo Disse a Doroteia Em tom de gozação Que ela enviasse Rosas e frutos Do jardim Do seu Senhor Antes de ser Decapitada No ano de 304 Doroteia pediu Uns instantes Para rezar Chamou um menino E pediu a ele Que entregasse a Teófilo O lenço Com o qual Havia enxugado O rosto Vendo o corpo Sem vida De Doroteia O advogado Levou o lenço Ao rosto E sentiu Um forte E inesquecível Perfume De flores E frutos Teófilo Entendeu A mensagem De Cristo E converteu-se Ao cristianismo Aceitando Livremente Morrer Também Decapitado Por causa De Jesus Após Esses fatos Muitos Outros Se converteram Santa Doroteia Rogai Por nós Santa Doroteia Rogai Por nós Sete e meia Missa Aqui na TV Evangelizar Você de todo o Brasil Vai poder acompanhar Você que chegou agora Nós estamos com Bom dia Evangelizar Já falamos um pouco Que hoje é o dia Do repórter Fotográfico Hoje também Dia de Santa Doroteia Aprendemos um pouco Mais sobre a vida dela E também Dia do florista Produção O que você falou Esse pãozinho aqui É de que? Cheddar Meu Deus Pão de batata Com cheddar Carne Olha aqui Olha aqui Olha o recheio Fecha aí Pra onde tá aqui Eu vou dar isso Pro Carlos Que ele tá babando Tá quentinho Toma aí Já aqui Tem pra você não Fio Olha aí Aqui O pãozinho Só pro Carlos Vou pegar a minha parte Aqui Deixa eu experimentar Esse pãozinho Aqui Olha você de casa Toma café comigo Vai lá Vai Pega o seu cafezinho Café com leite Café puro O meu tá puro Meu cafezinho tá puro Aqui ó Cafézinho preto Pra acordar logo cedo Mas você gosta Do café com leite É mais A geração Nutella É mais um nescauzão Mesmo Como é que é? Puro Com açúcar Olha lá Tá falando que é com açúcar Aqui ó Vou experimentar aqui ó Ó Hum Seu Laércio Capricha hein rapaz Esse cafezinho aqui Dá pra aguentar até meio dia hein Tem uma da tarde mais ou menos Dá pra aguentar hein Deixa eu falar um pouquinho pra vocês aqui Daqui a pouco eu volto a comer Dia 15 de outubro Nós ficamos aí praticamente dois anos Sem ter o Evangelizar Fortaleza E no dia 15 de outubro Nós estaremos de volta A equipe vai jogar imagens Aí tá aí ó Imagens do Evangelizar Fortaleza Dia 15 de outubro Então você que é de Fortaleza Você que é do estado do Ceará Você que nos acompanha em Crato Joazeiro do Norte Pelos canais abertos Fortaleza 27 Se organize Porque no dia 15 de outubro Nós estaremos aí Em Fortaleza A programação começa a partir do meio dia Reza do texto Muita música Evangelização Texto de Jesus da Santa Chagas Pregação Cinco horas da tarde Santa Missa Presidida pelo arcebispo Concelebrada Animada pelo padre Reginaldo Manzotti Seis e meia Momento de adoração Ao Santíssimo Sacramento E aí oito horas Aquele momento lindo De evangelização Na praia de Iracema Os dados ali Da polícia militar Um milhão Milhão e oitocentas mil Quase dois milhões De pessoas reunidas Na praia de Iracema No dia 15 de outubro E nós esperamos Por vocês Chega de comer, Carlos Vamos cantar? O que nós vamos ouvir agora? Hã? Bora, porta do mundo? Porta do mundo? Então bora lá Você canta aí Enquanto eu tomo café aqui O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Sextou minha gente Aqui na TV evangelizar Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando interpreta a poesia Levando alegria Onde não há solidão Onde não há solidão É isso aí Joaquim Joaquim tá querendo café Eu falei que não vou dar café pra ele Quero mandar um abraço A Vitória da Conquista Canal 25 Nos acompanhando Canal aberto Em Vitória da Conquista Pra minha mamãe Meu papai Meus irmãos Familiares Amigos Em Vitória da Conquista Bahia Nos acompanhando Pelo canal Aberto Eu não falei sobre o tema De hoje Mas tá lá em Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 No segundo bloco Nós vamos refletir um pouco mais Sobre isso Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Tudo que é justo Tudo que é nobre Tudo que é verdadeiro Deve ocupar A nossa mente Os nossos corações Nós vamos refletir um pouco mais Sobre isso No segundo bloco Lembrando que daqui a pouco Santa Missa Direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus da Santa Chagas Nós vamos acompanhar agora Um VT Tá aí ó Você tava vendo aí as imagens Eu não citei As imagens do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Porque daqui a pouco Nós teremos Santa Missa Mas nós vamos agora Acompanhar um VT Como hoje é dia do repórter Fotográfico Vamos entender A importância Da fotografia Roda o VT O Evangelizar Ensina De hoje É dedicado A uma das maiores E mais importantes Invenções da história Ela nos possibilita Recordar acontecimentos De nossas vidas Através de registros Sim, estou falando Da fotografia Fotografar É desenhar Com luz E contraste Essa técnica Foi descoberta Por um francês Em 1826 Após diversas experiências Quanto à ação da luz Pela primeira vez Na história Uma imagem Ficou gravada Em uma placa Sensibilizada Quimicamente Em 1888 A empresa Kodak Surgiu com o objetivo De popularizar A fotografia Com o slogan Você aperta o botão Nós fazemos o resto A empresa possibilitou Que qualquer pessoa Tirasse suas fotos Assim iniciaram As vendas De uma câmera Compacta Que possuía Um filme fotográfico Com capacidade Para 100 poses Aqui no Brasil A fotografia Chegou pelas mãos De Dom Pedro II A primeira selfie Da história do Brasil Também foi do imperador Para tirar Um autorretrato Ele posicionou Sua câmera fotográfica Em uma mesa E com uma corda Amarrada a ela Puxou o dispositivo Para tirar a foto O século XX Foi marcado Pela digitalização Dos sistemas fotográficos A tecnologia Contribuiu Para que a fotografia Digital Reduzisse etapas Acelerasse processos E facilitasse O armazenamento A invenção Da fotografia Sem dúvida Revolucionou A forma de olhar E representar O mundo Um grande fotógrafo Francês Já dizia Que fotografar É colocar na mesma linha De mira A cabeça O olho E o coração Até o próximo vídeo Está aí gente Essa linda explicação A importância Da fotografia Todos os dados Históricos 7 e meia Santa Missa Aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus a Santa Chagas Mas agora Nós vamos fazer Aquele momento De oração Pedindo paz Paz sobre as nossas vidas Sobre as nossas famílias Sobre o Brasil Que a paz O nosso Senhor Jesus Cristo Possa reinar No nosso coração Cantemos Toca-me Jesus E me envia Teu Espírito De luz Toca-me Toca-me Senhor O teu sangue Derramado Me liberta Do pecado No poder Da tua cruz Aqui diante De São Francisco Eu quero rezar Por você Nesse instante Eu quero pedir Que por um momento Você pense Como que foi Essa semana Como que foram Esses dias Como que foi A sua segunda Feira Tês Quarta Quinta Foi uma semana Boa Foi uma semana Positiva Foi uma semana Negativa Foi uma semana Empatada Quando eu digo Empatada É que foi Mais ou menos Eu confesso Pra você E a palavra De Deus Já diz isso Que nem todos Os dias São bons Tem dias Que nós Estamos muito Bem Tem dia Que nós Acordamos Animados Pra cima Entusiasmados Tem dia Que nós Acordamos Meio Angustiados Tristos Preocupados Parece que as Coisas não Acontecem Não flui Durante o dia Eu tive um dia Desse Durante a semana Mas no meu balanço No resumo Hoje sexta-feira Minha semana Foi positiva Eu não sei Como foi a sua E o que mais Importa No nosso Dia a dia Mesmo que nós Não sejamos Pessoas perfeitas É que nós Sejamos Verdadeiros Que você Seja verdadeiro Com você Mesmo Que eu Seja verdadeiro Comigo De reconhecer As nossas Falhas As nossas Angústias As nossas Fraquezas E pedir Que o Espírito Santo Transforme O nosso Coração Pedir Que o Espírito Santo Nos faça Pessoas Melhores Porque As vezes Nós não Somos Tão bons Assim As vezes Nós não Transmitimos A verdade A nossa Essência Nós mascaramos Aquilo que Nós somos Então em muitos Momentos É necessário Nós reconhecermos As nossas Fraquezas As nossas Limitações As nossas Falsidades E pedir Que Deus Possa Transformar O nosso Coração Por isso Que eu Te convidava A refletir Como que foi A sua Semana E talvez Até mesmo Pedir perdão A Deus Olha Senhor Perdão 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 pelos meus Erros ao longo Dessa semana Perdão pelos meus Pecados ao longo Dessa semana Mas me ajude Hoje é Sexta-feira Me ajude Que hoje Eu possa Coroar Né Pelo menos Entre aspas Esse dia De trabalho Tem pessoas Que trabalham Mas ainda amanhã No domingo Mas que hoje Eu possa Coroar Essa minha semana Que seja um dia bom Seja um dia positivo Por isso Eu oro por você Nesse momento Toca-me Senhor Envia teu Espírito Santo Sobre os nossos Corações Senhor Nós não estamos Aqui nesse mundo Por acaso Nós estamos aqui Por causa de um propósito Por causa de uma missão Por isso Nos ajude a cumprir Esse propósito Nos ajude a cumprir Essa missão Nos ajude a ser Pessoas melhores E eu oro por você Aqui Diante de São Francisco Da imagem de São Francisco Pedindo que ele nos ajude Cantemos mais uma vez Esse refrão Toca-me Jesus E me envia teu Espírito de luz Toca-me Senhor E renova minha vida em teu amor Toca-me Jesus O teu sangue derramado Me liberta do pecado Do poder da tua cruz Passamos essa oração Senhor Onde houver a tristeza Onde houver a tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Serra Santa Portugal Essa peregrinação De forma especial Acontecerá Em novembro Desse ano Serão 19 dias Onde nós estaremos Visitando vários Santuários marianos Pela Itália Estaremos também Em Israel E também em Portugal Visitando o santuário Então Essa é a oportunidade Você pode anotar O número do WhatsApp Da peregrina 1129428332 E fazer essa experiência Eu particularmente Ainda não conheço O santuário de Fátima Portugal Tenho vontade de conhecer Ainda não conheço Roma E nem conheço Fátima Mas com a graça de Deus Ainda conhecerei Mas conheço Tive a graça De conhecer Israel Lugar lindo A Terra Santa Então Vale a pena Entra em contato Aí pelo WhatsApp Peregrina 11294283332 Essa peregrinação Serão 19 dias Em novembro Tá aí o número do WhatsApp Gente Nós vamos pro intervalo Vamos com música E com imagens Direto de Belo Horizonte Imagens para Dom Valmô Ele que é presidente Da CNBB Voltamos já Toca-me Jesus Quem me envia Teu Espírito de luz Toca-me Senhor E renova Minha vida Teu amor Estamos de volta minha gente Bom dia Bom dia evangelizar Talvez você ligou a televisão Agora Estamos ao vivo Desde as seis e meia O programa Bom dia evangelizar Logo mais Às sete e meia Teremos a Santa Missa Direto aqui do santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chagas Tá aí imagens Ao vivo Do nosso santuário Já temos uma câmera Ligado lá no santuário Tá aí a imagem também De Jesus O sagrado coração De Jesus Mas hoje é um dia Que nós dedicamos A misericórdia de Deus Aqui na obra Na TV evangelizar É uma forma catequética Cada dia Nós voltamos o nosso olhar Para uma espiritualidade Para uma devoção Na segunda-feira Voltamos o nosso olhar Para a terceira pessoa Da Santíssima Trindade De Espírito Santo E por isso É dia do nosso grupo De oração nacional Daqui a pouco Nós vamos falar sobre isso Nova série São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Próxima segunda Teremos o Diácono Rômulo De Aracaju E também o padre Da arquidiocese Do Rio de Janeiro A cantora Enfim Vai ser uma noite Extraordinária Começando um pouco mais cedo Seis e meia da noite Por causa do horário Eleitoral Obrigatório Na terça-feira Era um dia dedicado A Jesus A Santa Chagas Quarta-feira Um dia dedicado A Nossa Senhora E nós recordamos Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora do Carmo Mas o dia Por que vocês repetem isso? Porque a repetição É um processo pedagógico Para nós gravarmos Na nossa mente E também no nosso coração Quinta-feira Eucarística Voltamos o nosso olhar Para Jesus Eucarístico Para Jesus Na Eucaristia E temos Momento de adoração 11 horas da manhã Está em imagem Da nossa capela Temos a noite Às 7 horas Com o padre Reginaldo Mazotti E sexta-feira É um dia da misericórdia É um dia De nós fazermos Um balanço Daquilo que nós vivemos Ao longo da semana E colocar toda a nossa vida Na misericórdia De Deus Mas hoje também Dia 2 de setembro É dia de Santa Doroteia No primeiro bloco Aprendemos um pouco mais Sobre a sua vida Dia do florista E também dia Do repórter fotográfico Tá bom? Nós vamos de música Com imagens de Cabo Frio Rio de Janeiro O que nós vamos ouvir agora, Carlos? O Inambu, Chitã e o Chororó Rapaz, eu nunca ouvi isso Mas vamos lá Primeira vez Sempre tem a primeira vez Vamos lá Eu não troco O meu ranchinho Ah, lembrei Lembrei, lembrei Vamos lá Uma casa na cidade Bem que seja Bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho Eu vivo só Só me alegra Quando cria Lá pra que ele Escafundó Foi Inambu, Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada Canta o Galo Canta o Galo, Carijó Pia Triste e a Coru Olha o Joaquim cantando também Na cunheira do Paió Quando vai entardecendo Pia Triste e o Jaó Só me alegra quando pia Lá pra que ele escafundó Lá pra que ele escafundó Eu me ambu Eu me ambu Chitã e o Chororó Eu me ambu Chitã e o Chororó Aí minha gente O Joaquim Será que o Joaquim Tá com saudade do Padre Francisco Daqui a pouco O Padre Francisco Vai falar Viu? Vamos mudar um pouco Essa ordem aqui Prepara aí o Padre Francisco O Padre Francisco Tá em Roma Quando tiver ok Vocês me dão um jóia Porque o Joaquim Tá com saudade do Padre Francisco Tá cantando Tá meio franquinho Tá, tá, tá É o 17 É o 17 Padre Francisco Direto da Itália Quando tiver ok Levanta o dedo Que a gente chama O Padre Francisco Ok? Então bora lá Padre Francisco Bom dia Oi minha gente Você que tá acompanhando O Bom Dia Evangelizar Olha Tô aqui em Roma Na Praça de São Pedro Você tá vendo aqui ao fundo A Basílica de São Pedro Com aquela cúpula de Michelangelo O belisco ali no meio A colunata de Bernini Aqui que envolve Nessa grande praça Onde tem aí As odiências do Papa Onde tem os momentos Muito especiais com o Papa E é Ao fundo Daquele lado lá Tá A via da Contiliazione Você já pode ver A pontinha do Castelo de Sant'Angelo Lá Prédios históricos Aqui onde tem também As congregações romanas Os de Castelhos Sabe naquele cantinho lá Mostra lá Lá aquela jovem O Papa aparece Nas audiências Onde dá uma bênção Aqui também Pro pessoal que tá na praça E eu quero daqui Dizer que tô rezando Por vocês hein gente E tamo junto Daqui a pouquinho Tamo de volta No Bom Dia Evangelizado Joaquim Manda um abraço Pra esse povo aí Joaquim Bom dia Deus abençoe Oi Joaquim Matou a saudade Do Padre Francisco Lá pelo dia 15 de setembro Volta logo Padre Francisco Volta logo Olha gente Agora aqui é 7 horas e 12 minutos Lá acho que é 5 horas pra frente né 4 é 5 É mais ou menos isso 5 horas 5 Então lá já é meio dia O povo lá já tá almoçando E nós tamo tomando café aqui Entendeu Mas segunda-feira O Padre Francisco Vamos tentar aí todos os dias Trazer uma palavrinha Do Padre Francisco Aqui no programa Vamos ao pensamento do dia Toda vez que você pensar em desistir Respire fundo Olhe baixinho Se recolha em oração Convide a esperança Abrace a fé E vai Eu vou repetir Toda vez que você pensar em desistir Respire fundo Ore baixinho Convide a esperança Abrace a fé e vai Não desista Não desista A sua graça pode estar bem pertinho O seu milagre pode estar bem pertinho A sua bênção Aquilo que você tanto necessita E espera pode estar A um palmo A um passo de você Então não desiste Respire fundo Ore Abrace a fé e a esperança E vai Minha gente Olha o povo do Vem Voz, evangelização e música Já chegaram Já estão aqui em Curitiba Tivemos aí três Audições Palmas Tocantins Nos acompanhando agora pelo canal aberto Grande abraço Depois nós tivemos também Recife Também nos acompanhando pelo canal aberto Quarenta e sete Abraço pra vocês E depois a terceira audição Foi Maringá Também nos acompanhando pelo canal aberto Canal trinta e um Grande abraço E amanhã Nós teremos então aí Voz, evangelização e música Aqui no palco da TV Evangelizar Aqui em Curitiba E nós vamos acompanhar agora uma chamada E você tem que estar conosco amanhã Ao vivo Participando desse evento Roda o VT Quer conhecer a nova cara da música católica brasileira? Então não perca as semifinais do Vem 2022 Valendo vaga para a grande final Dia 3 de setembro às 6 da tarde Ao vivo para todo o Brasil Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo Rock and Grill Minha Biblioteca Católica Colágeno Tipo 2 Sotarelli E Hotel São Martim Curitiba Tá aí minha gente Tô amanhã Voz, evangelização e música Aqui na TV Evangelizar Antes da reflexão Eu quero falar um pouco sobre o Jornal do Evangelizador Evangelizador Você pode evangelizar conosco Ó, olha Quando você é um parceiro nosso na evangelização Quando você evangeliza conosco Aqui, opa aqui Agora tá certo Quando você contribui todos os meses Você anuncia a palavra de Deus conosco Você pratica a caridade Você intercede conosco Você é um intercessor Você nos ajuda a levar a palavra de Deus E você pode fazer isso através do nosso telefone Esse telefone que está aparecendo Muitas pessoas não sabem Mas você pode ligar Como pode também passar um WhatsApp Sim Você pode passar um WhatsApp É uma mensagem Esse número também é o WhatsApp Daqui a pouco eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Eu vou pegar aqui depois do VT Eu vou mostrar pra vocês que também é um WhatsApp Então você pode mandar uma mensagem Para esse número Você pode se tornar um associado Você vai receber esse Jornal do Evangelizador Na sua casa Um boleto E dentro desse boleto Você pega esse boleto E você faz a contribuição No valor que você pode Você pode também contribuir através do QR Code Roda o VT Feridas gloriosas da ressurreição É tempo de contemplar e aprender Com as Santas Chagas de Jesus Neste mês de setembro Se aprofunde no sentido desta devoção Com a leitura de um artigo escrito por Padre Reginaldo Manzotti Semana de celebração O retorno da festa de Jesus das Santas Chagas No formato presencial Precisamos falar de saúde mental Os desafios abordados no Setembro Amarelo Um dos mais importantes festivais de música católica do Brasil Saiba mais sobre o VEM Uma superprodução da TV Evangelizar Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador de Setembro Associe-se e receba um exemplar todo mês em sua casa Tá aí minha gente Jornal do Evangelizador 41-3221-6060 Nos ajude a evangelizar o Brasil Evangelizar o mundo Levar a palavra de Deus Fé, esperança A tantas pessoas que tem necessidade de Deus Nós vamos cantar uma música Para fazer a reflexão E aí depois da reflexão Eu volto no VT 16 Vamos de música cá Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Mais uma vez Eu abro as portas Canta isso Eu abro as portas Eu abro as portas Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso A palavra Está em Filipenses Capítulo 4, versículo 8 Se você acompanhou o programa de ontem Eu citava E dizia que hoje nós iríamos falar sobre essa passagem bíblica Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Quanto ao mais, irmãos Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro Tudo o que é digno Tudo o que é de respeito e justo Puro, amável, bondoso Com tudo o que é louvável Quero aproveitar e mandar um grande abraço Para o meu filho Gabriel Deve estar quase saindo para a escola Para a Valentina Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Ocupai a vossa mente com tudo o que é verdadeiro Tudo o que é digno Tudo o que é justo Tudo o que é respeitoso Tudo o que é amável Tudo o que é puro Tudo o que é amoroso Tudo o que é louvável E por que eu citava isso ontem? Porque muitas vezes E diz que ia aprofundar hoje Muitas vezes nós nos ocupamos com coisas negativas Com coisas ruins Com coisas que não presta E nós temos que ocupar a nossa mente Nós temos que ocupar o nosso coração Nós temos que ocupar a nossa vida Com coisas boas Quantas vezes nós nos ocupamos com reclamações Murmurações E todos nós temos essa tendência Quando nós estamos numa rodinha de amigos Aí começa uma reclamação Se nós não ficarmos espertos Nós entramos nessa vibe Como diz a juventude E a gente entra também nesse espírito de reclamação De murmuração E começa a falar mal, mal, mal das pessoas Olha Não é fácil às vezes ficar sem falar mal de alguém Você sabe disso Sempre tem alguém que você vai falar mal Sempre Ora é a vizinha Ora é o cunhado Ora é a cunhada Ora é a sogra Estou mentindo? Vem em casa Não lavou as louças Comeu Encheu o bucho Foi embora Não teve coragem de lavar Uma pia está cheia Né? Vai para casa Final de semana E come, 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 come Não é? Não é assim? Às vezes que acontece A nora Enche o bucho Às vezes na tua casa No domingo E não tem coragem de lavar uma louça Aí você entra Depois que vai embora Tá vendo? Olha de novo A pia está cheia Não lavou nada Só que nós temos que ter cuidado Porque às vezes é a mesma reclamação E sempre Ora é de uma nora Ora é de um cunhado Ora é da sogra Ora é do sogro Ora é de um tio E a gente entra naquela vibe de reclamação Tem hora que eu falo Para, 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 para Eu sei que não presta Não precisa nem me falar mais Eu não quero entrar nessa Energia negativa E ali eu tento me blindar Para não entrar nessa energia negativa Porque senão eu começo a falar também Começo a reclamar também Começo a falar mal também E essa energia E vou me alimentando dessa energia negativa É fácil fazer isso? Não, não é fácil Por isso que a palavra vai dizer Filipenses 4, versículo 8 Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro Digno, respeitoso, justo, puro, amável, honroso Tudo que é louvável Coisas boas Pensamentos bons É uma forma de nós nos blindarmos De tudo aquilo que não presta Então hoje Faça esse exercício na sexta-feira Eu vou me ocupar de coisas boas Quando alguém Encostar em mim Reclamando, reclamando Falando mal de alguém Eu vou tentar dar uma desculpa Eu vou me esquivar Eu vou sair Uma coisa é alguém chegar para desabafar E você tem que prestar o ouvido Às vezes ela chega ali para desabafar Falar de um problema Falar de uma dificuldade Ok Mas nós virarmos tipo um para-raio de reclamação De coisa ruim Não Isso nós temos que nos blindar Nós temos que ocupar a nossa mente Tudo aquilo que é justo Louvável Verdadeiro Bom Positivo Tudo aquilo que é negativo Nós temos que ir deixando para trás Que essa sexta-feira Você possa se ocupar Das coisas boas Você possa se ocupar Das coisas de Deus Das coisas do alto Fé Esperança Amor Caridade Oração E jogar fora Tudo aquilo que não presta Ressentimentos Falta de perdão Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Tudo que não presta Pois com teu braço forte Senhor Cantemos Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Realiza os prodígios Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte Senhor Me ergas do chão Me ergas do chão Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte Realiza Senhor os teus prodígios Nesse dia Nessa manhã Nessa sexta-feira Ai nos agraça Senhor De experimentar coisas extraordinárias Nesse dia Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Nós temos alguns minutinhos ainda Para encerrar o nosso programa Antes da Santa Missa Mas deixa eu falar Mais uma coisa para você Hoje é sexta-feira Faça com que esse dia Seja um dia extraordinário Faça com que esse dia Seja um dia Extraordinário Faça com que esse dia Seja um dia extraordinário Eu vou me ocupar De tudo aquilo que é bom Justo Verdadeiro Louvável Amável Dá-me essa graça Espírito Santo Dá-me essa graça Senhor Que esse dia Seja um dia Extraordinário Na presença de Deus Na presença dos meus familiares Dos meus irmãos E dos meus amigos E para nos ajudar Nós vamos acompanhar um VT Falando sobre a caridade A caridade constrói E é essa caridade Que nós queremos levar Aqui na TV Evangelizar Roda o VT A caridade constrói Constrói um mundo novo Viver a caridade É reconhecer o Cristo No rosto do próximo É abraçar a todos Os que precisam De acolhida Saúde Educação Oportunidades De uma vida melhor Mais de 30 instituições Conhecem o significado Da caridade Por meio dos gestos Concretos Da obra Evangelizar Porque como disse São João Paulo II O amor cristão Não é simplesmente Um ato de caridade Mas um encontro Com o próprio Cristo Na pessoa do pobre A obra Evangelizar Faz caridade E você Faz toda a diferença Associe-se Juntos evangelizamos mais E vivemos a caridade Juntos evangelizamos mais Juntos levamos o amor de Deus Esperança Fé Paz E a caridade 41 3 2 2 1 41 3 2 2 1 60 60 Torne seu associado E nos ajude Na evangelização Para fechar o programa Vamos acompanhar aí A nossa chamadinha Da noite de louvor Ao nosso grupo de oração nacional Na próxima segunda O maior grupo de oração Pela TV do Brasil Estreia a nova série Defendei-nos no combate Durante quatro semanas Rezaremos para São Miguel Arcanjo Nos proteger contra as maldades Com o diácono Romulo Canuto Padre Julinho Da Arquidiocese do Rio de Janeiro E Kaline Arnaldi Vamos afastar as energias negativas Que possam entrar na nossa morada A partir das seis e meia da tarde Noite de louvor Ao vivo Para todo o Brasil Pouco mais cedo Tá bom? Seis e meia Então Nosso grupo de oração nacional Você de Curitiba Região Metropolitana Vem participar conosco Aqui no auditório Da TV Evangeliza São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Minha gente Sexta-feira Vamos ficando por aqui Vamos fazer com que Esse dia seja extraordinário Vamos viver Vamos ser felizes Ocupai-vos Ocupai a vossa mente Com tudo que é justo Verdadeiro e louvável Bom dia Joaquim Bom dia Carlos Bom dia toda a equipe Deus abençoe Até segunda Eu venho vindo De uma querência distante Sou o goleia dele Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Olá minha gente Sexta-feira Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Um abraço pra você E de Caruaru Com cabichos e vicente Mostre para essa gente Sete horas e vinte e nove minutos Já já Santa Missa Aqui no Santuário Abraço Seu laço não se entregue Companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reis é perigosa Barão Barão Madero Parão Tchau, tchau.